No dia 24 de maio, um portal de ativação galáctica e o segundo dia da nova onda encantada de 13 dias da Lua Vermelha, na última semana, na 11ª Lua, a Lua Vermelha conecta-se a este atual ano galáctico, a chamada Lua Cósmica Vermelha, que é sobre purificação, transcendência emocional. A cósmica é o tom 13, o Sol, arquétipo pai, masculino, e a Lua, arquétipo mãe, feminino. O aumento da atividade solar ainda está sendo sentido. Esses portais de ativação galáctica ajudam a integrar o tempo cósmico com o tempo linear. O Dwayne Stat e o clareamento astral podem ser mais ativos, e por isso, se o seu corpo estiver dizendo preciso dormir ou descansar, ouçam. Estamos encerrando os últimos 10 a 11 meses desta semana. A Lua está diminuindo e por isso é um momento de reflexão e de elevada sensibilidade psíquica. Nós também temos um acúmulo de energia vindo com Netuno, Júpiter e Mercúrio. Em 23 de maio e 24 de 27 de maio, após os portais de ativação galáctica, até a Lua Nova em Gêmeos, que será no próximo dia 3 de junho. O desejo de mudança será forte, principalmente sentindo-o internamente devido às fases da Lua. Paciência e disciplina serão necessárias para que a mudança e o potencial oculto cheguem à superfície. A próxima onda será atingida quando o ciclo da 12ª Lua começar, por volta do dia 30 de maio. O portal está ligado a Mercúrio e à Lua. Desde o dia 24 de maio, o portal está conectado a Vênus e à Lua. Uma nova fase de nascimento emergente de um estado cristalino e fechado. Talvez você vá experimentar um sentimento gradual de chegar aos seus sentidos quando você estiver emergente para um sono longo. Grandes avanços, você não é sem poder. Novos começos, nova união com o Ser Superior e Divino. Gratidão por assistir esse vídeo. E se você gostou, inscreva-se no canal. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão de algum tema que você quer assistir aqui no canal. É muito importante para o crescimento do canal. Curta e compartilhe. Gratidão por nos acompanhar.